Nessa terça-feira, o Canal da Música recebe o evento da Semana de Conscientização Tributária que é organizado pela Secretaria de Estado da Fazenda e pela Escola Fazendária aqui do Paraná. Neste ano, o tema central é Cidadania Ativa, o que você faz pela sociedade. O evento é aberto ao público, em especial para os servidores do Estado, professores da rede estadual, também universitários e empreendedores. Nós temos uma programação que vai refletir sobre a cidadania ativa, sobre qual o papel que o cidadão tem em frente à sociedade. O que ele faz para que ele pare de só reclamar do setor público e também cobrar efetivamente nos canais corretos e de forma efetiva para que a gente possa exercer o controle social. Nesse ano, nós vamos fazer uma dinâmica gamificada, onde a gente vai criar desafios para que as pessoas possam responder aos desafios, para ter contato com conteúdos e conhecimentos sobre educação fiscal, sobre cidadania fiscal e, assim, concorrer a prêmios que serão distribuídos ao final do dia. Participarão da premiação os participantes online quanto os participantes que estarão presencialmente aqui no Canal da Música.